Boa tarde a todos. Bem-vindos ao FMT de Portas Abertas. Agora daremos início à roda de conversa dos cursos de Ciências da Computação, Química e Física do Campo de Araguaia. Bom, eu vou apresentar um vídeo para vocês agora sobre o curso de Ciências da Computação. Olá, eu sou o professor Robson, atualmente estou como coordenador do curso de Bacharelado em Ciências da Computação e vou aqui fazer uma apresentação sobre o nosso curso. O curso de Bacharelado em Ciências da Computação está vinculado ao Instituto de Ciências Exatas e da Terra, do Campus Universitário da Araguaia, da UFMT Unidades de Barra do Garça. O curso teve como precursor o curso de Licenciatura Informática, qual foi criado em 2000, porém em 2007 tornou-se Bacharelado em Ciências da Computação, reconhecido pela portaria do MEC 286-2012, mas recentemente teve seu reconhecimento renovado. O curso de Ciências da Computação, ele tem um regime crédito semestral com uma carga horária total de 3.200 horas, pedida em 8 semestres, o aluno terá esse tempo de poder cumprir o curso. O ingresso é realizado via FISDU, sendo ofertado 45 vagas anuais com entrada exclusiva no início do ano. O turno do curso é integral, abrangendo principalmente os períodos matutino e despertino. Então, na maioria dessas vezes, nós tentamos puxar disciplinas nos períodos matutino e despertino. O corpo docente curso é composto de professores mestres e doutores. A grande maioria dos nossos docentes são doutores. Atualmente, nós temos três professores, o mestrado, mas eles já estão com seu doutorado em andamento. Estes docentes trabalham ou fazem pesquisas em áreas como inteligência artificial, processamento de imagens digitais, redes de computadores, bioinformática e internet das coisas. Essas pesquisas apresentam como seus principais resultados apresentações orais em eventos, apresentações de banners em eventos também, monografias e também publicações em periódicos nacionais e internacionais. Além das atividades de pesquisa, o curso também desenvolve projetos de extensão, que é levar a universidade para a comunidade externa, comunidade que não faz parte da comunidade acadêmica. Dentre essas atividades que nós desenvolvemos, desenvolvimento de ferramentas para o museu aqui do campus do Araguaia, cursos de informática básica para docentes, projetos de sensibilidade ambiental, mini cursos e também participamos da maratona de programação em nível nacional. O curso tem como infraestrutura salas de pesquisa, dois laboratórios de programação, um laboratório de arquitetura e organização de computadores, um ambiente virtual de aprendizagem e, além de livros disponíveis na biblioteca e agora também disponível de forma online pela universidade. Onde estão os nossos ex-alunos? Mesmo o curso recente, nós já temos, desde a criação do curso de licenciatura informática, temos aproximadamente 140 alunos formados, onde muitos hoje estão fazendo mestrado e doutorado em universidades nacional e internacional, como USP, Camp, Urbis, PUC e Rio, e também fora do Brasil, como Sorbonne e outros países. Além disso, alguns alunos também resolveram empreender, criando suas próprias empresas de desenvolvimento de software, desenvolvimento de websites e demais áreas. Além disso, também temos alunos que passaram em concursos públicos ou estão trabalhando em grandes empresas. Hoje nós temos alunos que são professores aqui na UFMT, professores em outras instituições de ensino, como institutos federais, dentro de órgãos do governo, Receita Federal, e também temos ex-alunos também que são professores em universidades fora do país. Hoje, é um ex-aluno nosso que é professor em uma das principais universidades de tecnologias do mundo no Vale do Silício. e também alunos que trabalham em grandes empresas, como Grupo Pão de Açúcar, JBS, John Deere, e também um aluno nosso que tem informações de um aluno nosso trabalhando na Amazon, na Dinamarca. Então, essas são as informações do nosso curso. Aqui é o site, vocês podem entrar lá, lá vocês terão acesso ao nosso projeto de curso, trágio curricular, list com o nome de todos os professores. Aqui é o e-mail do nosso curso, pode ligar, e telefone, porém, como o telefone é da institucional, nós estamos em trabalho no work. Esse número também você pode adicionar no WhatsApp que você conversa direto com o coordenador de curso. Espero que vocês tenham gostado, entre em contato para mais informações. Bom, agora eu vou passar a palavra ao professor Robson da Silva Lopes e ao discente Miguel Freitas Jr. Boa tarde, vocês enxergam na apresentação? Sim. Sim. Primeiramente, sei que nós temos um tempo meio curto, eu quero agradecer o convite da organização do evento para podermos apresentar o nosso curso, não só o nosso curso, mas também para toda a universidade apresentar os cursos que existem para a comunidade conhecê-los, de uma maneira um pouco mais próxima das coordenações. Agradecer a equipe organizadora, porque um evento como este é de extrema importância para nós da universidade, porque é o momento de nós estarmos levando, hoje, principalmente nesse ambiente digital, levando as informações mais básicas que sempre estão em documentos, talvez escondidos no PPC. Então, aqui é uma maneira de nós estarmos apresentando o curso. Eu vou, assim, o vídeo, acho que mostrou tudo o que nós queríamos falar do nosso curso. Aqui é uma apresentação que reflete um pouco do que já foi dito no vídeo, que ele é um curso, basicamente, Ciência da Computação, no campus do Araguaia, em Barra do Garças. Ele é um curso que foi criado em 2007, porém tem um percursor que foi em 2001, que é o curso Ciência da Computação, do qual eu sou ex-aluno. Eu sou ex-aluno aqui do campus, aí saí, fiz meu mestrado, doutorado fora, mas sou um dos egressos do curso. Vou falar aqui rapidamente, depois eu abro espaço para o Miguel falar qual é a percepção dele aqui do curso. Eu falei, recentemente, agora, 2017 ou 2018, tivemos a renovação do reconhecimento do curso. Então, estamos todos legais, junto ao MEC. Só reforçando, ele é um curso de 3.200 horas, porém já estamos trabalhando, talvez possa ser que aumente um pouquinho. Temos entradas anuais no início do ano de 45 vagas, disponibilizado 45 vagas via SISU. O curso é integral, porém as aulas, elas concentram nos períodos matutino e despertino, em oito semestres, porém o aluno aí, no mínimo, oito semestres e, no caso, em algumas situações pode até fazer um pouco mais. A matriz curricular, ela tem componentes de formação geral. Então, quem vem para a ciência da computação tem que já estar sabendo que vamos ter muita matemática. Isso é a formação geral, disciplinas de cálculos, de álgebra, um pouco de física. Então, é extremamente importante que o aluno tenha esse, que goste um pouco de fazer cálculo. Computação, ser cientista da computação é isso. E depois, disciplinas de formação diária, como para aprender programado, seja para web, para dispositivos móveis, formação também da ciência, que é a base científica da computação, como análise de estruturas de dados, bancos de dados, análise de algoritmos. Então, são algumas dessas disciplinas que fazem parte do curso de ciência da computação. De maneira rápida, nós temos aqui, lá no vídeo, não mostrei o nome dos professores, mas aqui são os professores que fazem parte do nosso curso. De maneira rápida, vou passar só a imagem deles aqui, até quando estamos no tempo. O professor Antony, que atualmente está afastado, fazendo doutorado. Temos o professor Ivair, que já é um professor que está na universidade desde 2006, 2007. O professor José Pessoa, que já está aqui na universidade já tem um tempo. O professor Linder, também, que também já está aqui desde 2007. Este que vos fala aqui sou eu, o professor Robson, estou aqui na universidade desde 2010. Temos o professor Ronaldo, que também está na universidade desde 2007, 2008. O professor Rafael Teixeira, que é um ex-aluno aqui do campus, ele é formado em 2011. E o professor Tiago, que atualmente está afastado, fazendo doutorado na Federal do Rio Grande do Norte. O professor Sandino, que também é um ex-aluno aqui do curso de licenciatura em informática, que recentemente foi transferido aqui. Ele era professor em Cuiabá, em Varzé Grande, e agora está aqui. O professor Rafael Alberto Vital, que é professor aqui, atualmente está fazendo doutorado. E o professor Márcio, que está aqui na universidade também desde 2011. O professor é doutor, se a gente colocar como exemplo, ele também é doutor. E também temos um técnico, que é o técnico André Ferreira Laborão, que ele também é ex-aluno aqui do curso de ciência da computação e é efetivo aqui da universidade. O curso, ele trabalha em diversas áreas, pesquisa, de cima e extensão. Os professores têm diversos projetos de pesquisa, já até falamos lá nos vídeos, pesquisas na área de inteligência artificial, passamento de imagem. Hoje temos um projeto aqui, em parceria com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, onde estamos envolvendo as ferramentas para a PM. Esses projetos levam os alunos para apresentar trabalhos em eventos, trabalhos orais, banners, artigos. Também são as atividades de extensão, como já foi colocado no vídeo, diversos tipos de atividade de extensão. A infraestrutura, nós temos aí um laboratório que atualmente está chegando. conseguimos cerca de 75 máquinas novas que estão chegando para o nosso curso, para as aulas de programação. Temos um laboratório de arquitetura e hardware. E temos o site e o alvo aqui da universidade, onde atualmente está acontecendo as aulas e disponibilizamos os materiais. Só para fechar, uma coisa que é importante, que é o principal foco do nosso curso, porque nós existimos com os nossos alunos e aqui é o resultado do nosso trabalho. Hoje nós temos trabalhos de outros professores que vieram antes da gente também, que me formaram, formaram outros professores que fazem parte hoje do corpo docente deste curso. E não só do nosso curso, mas que são de outras instituições. Seja alunos hoje que estão fazendo mestrado em diversas universidades aqui no Brasil e exterior, que estão empreendendo, criando suas empresas e também passando em concursos com professores. Hoje a gente pode falar assim, a pessoa que sai daqui, daqui do campus do Araguaia, lá no interior do Mato Grosso, de qualquer um dos cursos que nós estamos apresentando hoje aqui, o aluno tem capacidade para trabalhar em qualquer lugar. Seja empreendendo aqui na cidade, indo para uma cidade grande ou indo trabalhar no exterior. Nós temos um ex-aluno que eu orientei, que hoje trabalha na Amazon, na Dinamarca. Temos um ex-aluno também que fez mestrado e doutorado e hoje trabalha na Cared Mellon, que é uma universidade nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício. Ele é professor pesquisador lá. São exemplos desses que nós tentamos levar para os alunos que independe de onde você está, no grande centro, se você está aqui no interior, você, aproveitando as oportunidades que a universidade passa, você consegue chegar em qualquer lugar. Temos um exemplo aqui, vou falar o irmão do Miguel, que eu ia falar com vocês. O irmão do Miguel hoje também fez mestrado, doutorado e ex-aluno aqui do curso de ciência da computação e hoje também está fazendo, acho que está fazendo pós-doutorado na Europa. O Miguel pode falar melhor depois. Então, isso aqui já são as informações. Então, assim, o curso é um curso de ciência da computação que forma o aluno para ser um cientista da computação, que te dá a base para você aprender diversos ramos da computação, trabalhar com sistemas, trabalhar com banco de dados, trabalhar com inteligência artificial, que depois o aluno, ele tem um mercado hoje de expansão aí para a computação. O Miguel passa a palavra, se alguém tiver alguma pergunta depois, ele ia se apresentar. Esse aqui são, esse aqui é o site do curso, como já falei, o e-mail da coordenação e este é o telefone fixo, porém, nós estamos trabalhando em home office, e este número eu utilizo no WhatsApp, então, se alguém perguntar, precisar de informações, só mandar mensagem. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim, está certinho. Está certinho. Está beleza? Como o professor Robson disse, o nosso curso é um curso de ciência de computação do interior. Então, a gente tem um problema, mas que, devido a nossa área, isso não é um problema real, assim, é um problema que a gente consegue transpor, né, que a gente não tem grandes empresas de pesquisa em computação aqui na nossa cidade. Mas, mesmo assim, com essa formação, a gente sai com a formação do nosso curso aqui no campus, com nível competitivo a grandes universidades. Como o professor Robson disse, meu irmão, ele é pesquisador hoje na França, e ele não sabe aqui tão aquém a grandes cursos do Rio ou de São Paulo com a formação, né? Aqui, graças às pesquisas que a gente tem e tal, e a estrutura do nosso curso, a gente tem esse nível competitivo de sair com uma boa formação, né? A gente tem uma formação base de um centro de computação muito bem estruturada na nossa grade e isso permite que a gente saia capacitado para um mestrado ou doutorado. O curso, ele oferece, eu tive a oportunidade de participar tanto de pesquisa quanto de sessão, ele oferece isso de forma bem interessante para os alunos, né? A partir do seu primeiro ano você já consegue se envolver com pesquisas igual o professor Robson apresentou na área de processamento de imagens, de bioinformática, de... Eu hoje trabalho com agricultura de precisão, com sensores, com o meu orientador, então a gente com previsão de dados de dados naturais, então a gente consegue dados climáticos, a gente consegue desenvolver nichado na pesquisa, né? A partir da estrutura do curso. Isso é bem interessante para o nosso curso. Se alguém tiver alguma pergunta para a gente eu estou disponível para responder. eu vou comentar isso que o Miguel falou, se me permitem, esse é um ponto extremamente importante, assim, como o Miguel falou hoje, é um ponto relacionado ao mercado de trabalho. A computação hoje é uma área interessante, assim, vou falar de dois pontos aqui, eu não sei quanto está o nosso tempo, por favor, monitor, me lembro. Por mais que nós estejamos no interior, existem inícios de mercados aqui na região, como a área de agricultura, como o Miguel está pesquisando, que requer profissionais da área da computação para poder trabalhar, desenvolver as ferramentas, hoje, da agricultura, acho que é 4.0 que eles falam, e que exigem agricultura de precisão, então, requerem profissionais com capacitados, mas também, nós temos alunos hoje aqui que enquanto estão estudando, estão fazendo estágios de maneira remota em empresas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, então, o trabalho remoto hoje permite que você aqui no interior do Mato Grosso, em Barra do Garça, tendo um computador e uma boa internet, você consiga trabalhar e prestar serviço para empresas no mundo inteiro. E outro ponto que aí junto com os nossos colegas professores que vão falar logo após, muitas vezes também temos a computação como uma ferramenta meio para ajudar outras áreas, como a física, como a química, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com bioinformática para ajudar a fazer pesquisas na área da biologia, claro que aqui o curso não trabalha muito focado nesses pontos mais específicos, mas nada que um aluno possa sair daqui e trabalhar seja na bioinformática ou na física computacional, temos alunas nossas que também hoje é professora na UFMT e ela fez mestrado nessa área de física computacional, então assim, a computação te dá um aspecto de trabalho para você trabalhar, para você poder se inserir no mercado ou até em área de pesquisa. Sim, a gente sai com um nível competitivo tanto para o mercado de trabalho quanto para a pesquisa mesmo, isso é bem interessante, tem gente que não quer seguir a carreira acadêmica e consegue sair do nosso curso e ir direto para o mercado de trabalho, tem vários casos assim. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o curso de física, eu vou passar para o curso Olá, meu nome é Gilberto e sou professor do curso de Física, Licenciatura, Modalidade Presencial do Campus Universitário do Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso. O curso foi criado em 30 de maio de 2005 e já passou por dois processos de reestruturação de plano pedagógico, com o último em 2018 e já iniciou agora em 2021 uma nova elaboração. Para atender às exigências do MEC e da própria instituição. São ofertadas 45 vagas por ano. O curso de Licenciatura em Física e CETICU-FMT possui como objetivo geral formar professores de Física para a segunda fase do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, contribuindo assim para uma melhoria qualitativa e quantitativa do sistema de Ensino Fundamental e Médio nos municípios do Médio Araguaia, visando uma melhoria no processo de desenvolvimento da região de influência direta do campus e também nas condições socioeconômico-culturais de Mato Grosso. O curso pretende formar profissionais que se destaquem pelo domínio do conteúdo teórico e experimental de Física, pela capacidade de explorar os conhecimentos adquiridos, pela formação humana, pela compreensão da realidade que os cercam e do mundo em que vão atuar, e que pela formação adquirida possam participar do planejamento e do desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os elementos relevantes e estratégias adequadas da elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos formativos de aprendizagem e educacionais, da elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino. É importante que o ingressante tenha alguns conhecimentos prévios e habilidades, tais como compreender e interpretar textos e figuras, que saiba minimamente trabalhar com linguagem matemática, que se expresse e se comunique bem com outras pessoas e que tenha um espírito indagador e a sede de conhecimento. Apesar de relevantes, não são aspectos indispensáveis, pois o aluno poderá trabalhar todos eles ao longo do curso. Em relação à estrutura do curso, conforme as resoluções anteriores a 2018, já que é o ano em que houve a implementação do novo PPC do curso, a carga horária total do curso é de 3.224 horas, sendo que 1.664 horas acompanham o núcleo comum, 1.360 horas acompanham o módulo sequencial, disciplinas, trabalho de curso, prática como contente curricular, estágio curricular subprovisionado e 200 horas acompanham as atividades teórico-práticas. As disciplinas estão distribuídas ao longo de 8 semestres em regime de créditos, completando 4 anos de curso, conforme o quadro que eu vou apresentar para vocês. Então, mais alguns dados do curso, o curso é noturno, o horário de funcionamento das 19h às 23h, mínimo 8 semestres, máximo 12 semestres. As portarias de reconhecimento do curso estão aqui estabelecidas. E nós temos o fluxo curricular, primeiro semestre, cálculo 1, fundamento de física, geometria, analítica e vetorial, mecânica, segundo semestre, álgebra linear 1, cálculo 2, computação aplicada física, física experimental 1, mecânicas com oxigênio e fluidos. Terceiro semestre, cálculo 3, física experimental 2, introdução ao eletromagnetismo, oscilações, ondas e calor, psicologia da educação. Quarto semestre, física, matemática, óptica e física moderna, organização e funcionamento da educação básica e química geral. Quinto semestre, didática geral, estrutura da matéria 1, física experimental 3, introdução à relatividade de física nuclear, mecânica, clássica 1. Sexto semestre, eletromagnetismo 1, estágio supervisionado 1, estrutura da matéria 2, metodologia do ensino de física e termodinâmica. Sétimo semestre, estágio supervisionado 2, instrumentação para o ensino de física, introdução à mecânica quântica, métodos e técnicas de pesquisa em física e ensino de física. E uma optativa, oitavo semestre, educação em direitos humanos e relações étnico-raciais, estágio supervisionado 3, evolução dos conceitos da física, laboratório de física moderna, linguagem brasileira de sinais, a optativa 2, o trabalho de curso. Para mais informações, acessem o website www.ufmt.br.curso.fisicacua ou encaminhe um e-mail para o clfisica.ufmt.br. Até mais! Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Robson e ao Miguel por ter conversado com a gente sobre os cursos. E eu vou passar a palavra agora para o professor doutor Gilberto de Campos Fusari Jr., coordenador do curso de física do campus Araguaia, e ao discente Miguel Freitas. E aí vocês podem decidir aí quem começa. O Daniel pode começar. O Daniel Cândido Tavares, o discente. Bom, gente, vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Sim, tá tudo certinho. Ok, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel. Eu entrei no curso em 2018 e... Bom, eu sempre quis fazer física, me tornar um professor e agora para lá da metade do curso esse... Eu continuo com... Eu continuo com... Querendo, né? É... Virar um professor. Talvez até seguir uma área um pouquinho de pesquisa, estiver lecionando e fazendo pesquisa. Só que, mesmo assim, dentro da sala de aula, eu acho que as matérias que a gente tem, assim, elas nos instigam a isso. Como, por exemplo, essas matérias de educação mesmo, didática, né? Psicologia de educação e algumas outras mais relacionadas com física, como, por exemplo, metodologia de ensino de física, que foi uma matéria muito interessante que eu fiz esses tempos. É... Deixa eu ver... Bom, quando eu entrei, eu tava com expectativas bem altas, assim, pro curso, que, né? Sempre quis cursar. E acabou que eu consegui suprir todas essas expectativas. Principalmente em relação a laboratórios, a prática mais experimental, que... A gente sempre tem... Os laboratórios de cada matéria, mecânica... Deixa eu ver... Ondas... Eletricidade e magnetismo... Então, é uma parte bem presente no curso, apesar de ser uma licenciatura, né? Que a gente vai pra sala de aula, a gente também tem essa parte bem experimental, justamente pra gente saber a importância desses experimentos em sala de aula. O curso, ele nos dá, assim, bastante oportunidades dentro dele pra gente participar do próprio curso. Eu tô tendo o privilégio de ser representante de CENTE ultimamente no nosso colegiado. Já fui monitor de matérias. Então, assim, ajudei alunos. Eu participei da... Eu tô participando, na verdade, da reestruturação do PPC do curso. Sempre tem que ter um docente pra dar dicas, né? E, bom... Eu tô lá. E agora também eu tô... Tendo a oportunidade de fazer a iniciação científica. Nós temos dois laboratórios de pesquisa, né? Voltado mais à pesquisa de ciências de materiais. Eu tô tendo a honra de participar de um deles. Só que, assim... Nem tudo são lá flores no nosso curso. Assim, é um curso muito difícil. Tem que... Eu acho que tem que gostar, né? Tem que vir com... Já uma carga matemática do ensino médio. E... Bom... Só que, assim... É um bicho de sete cabeças, é. Só que, assim... Pode ser domado, sabe? Assim mesmo. Com paciência, calma. Programação. A gente acaba conseguindo ir pra frente no curso. E é isso. Eu vou passar a palavra pro professor Gilberto, meu coordenador, agora. Agradecer ao Daniel aí, que topou falar um pouquinho. E agradecer, lógico, né? Essa oportunidade aí, essa... A todos os organizadores, os participantes, né? Que fizeram desse evento aí, né? Possível. A gente sabe que um evento desse tamanho não é fácil de ser... Vamos dizer assim, construído, né? Porque tem... Tem muito planejamento, né? E aí, muitas coisas, elas acabam saindo um pouquinho do controle. Tem que ter plano B, C e T. Então, momento pra agradecer. Ok. Em relação ao curso, aquele vídeo, ele informa muito os dados técnicos. Eu vou mais alguns dados técnicos, tá? Mas vou falar de forma mais solta outros que não são dados técnicos, né? Então, deixa eu colocar aqui uma apresentaçãozinha. Eu acho que não passa do tempo, mas se eu passar, as meninas aí, elas me avisam. Então, é o seguinte, né? Nós temos o curso, né? Os dados técnicos foram apresentados. Hoje eu sou coordenador do curso. Neste dia está acontecendo um processo eleitoral. Um novo coordenador vai ser... Vai tomar meu lugar, né? Porque eu já estou aqui há dois anos... Dois anos e meio, um pouquinho mais. Em função da pandemia, eu estendi um pouquinho. Fiquei como pro-tempo. É um prazer ser coordenador do curso aqui, né? Os meus colegas, a professora Adelane. Nós fomos em dez professores, né? A professora Adelane, a professora Ariane, a professora Ediron, a professora Ellen, o Fabrício, o George. Eu que sou o professor Gilberto, o professor Josmaria, a professora Nara e a professora Rosângela. Nós temos aí professores trabalhando em diversos segmentos na área de Física, né? Nós temos a técnica também de laboratório a Romilda. Hoje nós temos três laboratórios, sendo dois laboratórios didáticos específicos e um laboratório voltado mais pro ensino de Física. O curso de Física, ele te permite algumas áreas, né? Nós temos essas modalidades Físico Educador, Físico Pesquisador, Físico Tecnólogo, Físico Interdisciplinar, Físico de outras áreas. E o nosso currículo, ele é voltado mais pro Físico Educador, mas ele permite, né? A base dele é uma base que suporta e permite que você continue aí seguindo a pós-graduação e você pode ir pra qualquer um desses caminhos, né? A exemplo, eu sou minha formação original, né? De licenciatura. Ainda assim, eu continuei, fiz mestrado e doutorado na área de Física da Matéria Condensada. Então, eu gosto de permear entre as áreas aí. O nosso curso, ele tem, ele permite isso. É legal que a gente sempre foca em não retirar, a gente entende que o conhecimento de Física, ele é importante, indispensável. Existe o mínimo de conhecimento que tem que ser trabalhado ali no curso de base específica pra Física. Existe também o mínimo pra ensino de Ciência, pra ensino de Física. Isso nós não abrimos mão, nós compactuamos, toda vez que nós reestruturamos o curso, nós entendemos que são necessidades que não podem ser deixadas de lado. Então, pra ser um bom professor, precisa ter um conhecimento específico grande e também um conhecimento na área de Ensino, né? Tanto na área de Física, quanto na área de Ensino de Física e de Ensino de Ciência. Então, por que o curso de Licenciatura em Física? Por que escolheu o curso de Licenciatura em Física, né? Então, se alguém aí tá interessado no curso, tá aí algumas perguntas ou respostas pra isso, né? Algumas intergenções, algumas... Enxergar o mundo com óculos da ciência, capacidade preditiva, entender como o conhecimento científico se constitui e usar isso como estratégia pra aprender e ensinar, conhecer teorias e ou abordagens de ensino aprendizagem, compreender e elaborar modelos, realizar experimentos, entender tecnologias, e quem sabe propor ideias que constituam novas, entender e explicar fenômenos da natureza, tendências da sociedade, tá? Há um mundo de possibilidades. Então, pra quem quer fazer o curso de Física. Física é uma ciência fundamentalista, né? Ela não tem um apelo direto, né? Como é o caso da ciência da computação, a tecnologia, mas são áreas que conversam, né? Como o professor Robson falou há pouco, né? Quem faz ciência da computação pode especializar em áreas fundamentalistas, mas quem faz Física também pode se especializar em áreas de tecnologia, de engenharia, tá? Então, nós temos, nós físicos, não dispensamos o uso de computadores, entendemos a importância, acho que hoje a sociedade como um todo não se desfaz do uso das tecnologias, então nós entendemos a importância e lógico que é uma relação simbiótica, né? Então, nós já falamos da estrutura do curso, né? O número de horas, atualmente nós temos esse número de horas, nós estamos em nova, nós reestruturamos e começamos uma nova grade em 2018, mas nós vamos reestruturar de novo, toda a UFMT vai reestruturar de novo, atendendo as novas determinações, tá? Então, já estamos trabalhando nisso, o Daniel tá participando com a gente disso, é o aluno que traz as demandas dos discentes, né? Sobre o que tem sido problema no curso, o que não tem sido, né? Pra gente tentar adequar tudo isso. Nós tentamos manter um diálogo, eu como coordenador, e os próximos coordenadores, os coordenadores anteriores, a gente sempre tenta manter um contato direto com os discentes. E depois, né? Depois que a gente acaba o curso, né? Então, a gente pode atuar no ensino básico, né? Pode fazer graduação aqui, pós-graduação. Aqui no campus, nós temos professores de física nos dois, em dois cursos de mestrado, mestrado em ciências de materiais e mestrado profissional em ensino de física. Então, se alguém começa a fazer o curso de graduação aqui, quer dar continuidade, pode dar continuidade aqui mesmo. Concursos, nós temos aí alunos que terminam o curso, né? Nós temos egressos que terminam o curso, terminam o curso e vão fazer concursos em outras áreas, concursos dentro da própria área para professor, né? Nós tivemos o último concurso aí, um dado até interessante, né? O último concurso para professor do estado, nós tivemos aproximadamente 150 vagas disponíveis para físicos, professores de física. Nós tivemos em torno de 650 candidatos e somente seis, né? Quer dizer que tem disponibilidade, ainda tem campo de trabalho. Somente seis alunos, eles passaram no Brasil, no Brasil todo aí, para prestar esse concurso aí, nós tivemos somente seis aprovados. Dois eram regressos nossos, eram alunos nossos. Então, acho que é um dado interessante também pela... Por mais que a gente forme esses cursos, eles têm a... É muito comum dizer, olha, forma pouco, né? Não é em âmbito pontual, né? Não é nem regional, nem estadual, nem nacional. Isso é em âmbito internacional, né? Nós temos essa formação pouca, né? Existe um curso que acontece em muitas desistências, tá? Mas para os que seguem, normalmente eles têm bastante sucesso, independente da área que eles se propõem. Eu acho que a gente vive um momento em que a ciência, ela tem sido... Não é de agora, né? Se a gente pegar... Vou terminar a apresentação aqui com dois pontos diferentes, né? Um de um educador e um outro de uma pessoa que divulga ciência, né? Eu vou até tentar mover isso aqui para o lado para eu enxergar aqui. Então, nós vivemos num momento em que a falta da difusão da ciência, e é por isso que a gente precisa dessas pessoas que difundam ciência. A gente precisa desses professores, desses cientistas, né? A importância de se difundir ciência, de estabelecer uma cultura científica, né? Professores, pesquisadores, especialistas em fazer ciência, em divulgar a ciência. Nós precisamos disso, né? Esse é um momento em que as pessoas... Muitas pessoas estão... Muitas autoridades, inclusive, estão negando a ciência. Então, eu vou colocar dois pontos de vista aqui sobre algumas coisas. Um de uma pessoa que trabalhou com divulgação de ciência lá na década de 70, 80, 90, né? Ou seja, a ciência não mantém nenhum ponto de observação especial, nem posições privilegiadas. Tanto a ciência como a democracia encorajam opiniões não convencionais do debate vigoroso. Ambas requerem raciocínio adequado, argumentos coerentes, padrões rigorosos de evidência e honestidade. A ciência é um meio de desmascarar aqueles que apenas fingem conhecer. Descobrir a guta ocasional da verdade no meio de um grande oceano de confusão e mistificação requer vigilância, dedicação e coragem. Mas se não praticamos esses hábitos rigorosos de pensar, não podemos ter a esperança de solucionar os problemas verdadeiramente sérios com que nos defrontamos e nos arriscamos a nos tornar uma nação de patetas. Um mundo de patetas, prontos para sermos passados para trás pelo primeiro charlatão que cruzar o nosso caminho. Isso aqui foi escrito há bastante tempo pelo Carl Sagan. Está no livro O Mundo Assombrado por Demônios. E outra, vou colocar aqui também, um outro ponto de vista de um educador, o grande patrono da educação, o Paulo Freire. Algumas frases de situações e livros diversos. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Líderes que não agem através do diálogo, mas insistem em impor suas decisões, não organizam as pessoas, eles as manipulam, eles não libertam, nem são libertados, eles oprimem. Glorificar a democracia e silenciar o povo é uma farsa. Discursar sobre o humanismo e negar as pessoas é uma mentira. Qualquer situação com que alguns homens impedem os outros de se engajarem no processo de investigação é de violência. Alienar os seres humanos de suas próprias decisões é transformá-los em objetos. Então, eu coloquei essas frases tanto para a gente falar da importância, o déficit que a gente tem de educação, de ensino, de ciência e propriamente de agentes da ciência. Os poucos agentes, nós vivemos num momento em que essa, não que não existam, existem muitos pesquisadores, existe muita gente fazendo um trabalho, tentando fazer um trabalho de divulgação científica, mas ele ainda é pequeno diante desse universo de coisas que a gente tem. A gente é bombardeado por informações todos os dias e a gente tem uma cultura de saber de muitas coisas, de saber, exemplo, de futebol, mas não tem uma cultura de conhecer como é que a ciência funciona, quais são os agentes da ciência, como é que a ciência é levada para a sala de aula, que ciência é levada para a sala de aula. Então, eu encerro aqui minha apresentação, agradeço novamente a toda a comissão organizadora, todo mundo aí que participa, que está participando desse evento, acho extremamente importante para divulgação de curso, mas também para divulgação de como ele se engaja na sociedade. Agradeço também ao docente Daniel que topou ouvir aí. Muito obrigado. Deixa eu só finalizar minha apresentação. Obrigada, professor Gilberto e ao docente Daniel dos cursos de Física. É muito interessante isso que o professor falou. Realmente, quando a ciência não tem espaço, isso abre espaço para o conhecimento mais popular, que muitas vezes não está errado, mas também não está certo. Bom, agora eu vou passar a palavra para os representantes do curso de Química. Primeiro eu vou apresentar o vídeo do curso e em seguida eu passo a palavra a eles. Olá, eu sou o professor Eduardo, coordenador do curso de Licenciatura em Química do Campus Universitário do Araguaia. Vou apresentar para vocês algumas informações do nosso curso. Nosso curso foi criado no ano de 2009, oferta anualmente 45 vagas, com entrada sempre no primeiro semestre de cada ano. Nosso tempo mínimo de integralização é de 4 anos. Nosso curso é semestral, com modalidade em créditos, e funciona no período noturno e aos sábados. Nosso principal papel na sociedade é formar professores para a educação básica. Nosso curso é um curso de licenciatura, mas também nosso curso oferece ao nosso estudante uma formação profissional global que capacita o estudante a resolver problemas e atuar no desenvolvimento de novas aplicações e tecnologias. A atuação profissional principal do formado, do licenciado em química formado com a gente, é a atuação nas escolas de educação básica ou na carreira acadêmica. Nós formamos pessoas para trabalhar com ensino de química, com ramificações em pesquisa e desenvolvimento de projetos. Mas as pessoas formadas no nosso curso também podem trabalhar em indústrias, com ramos como pesquisa, atividades que envolvem transformação na matéria, controle de produtos, análises, perícias, manutenção de equipamentos, interpretação de resultados, desenvolvimento de novas aplicações e tecnologias. Habilidades com impacto direto, para quem deseja cursar química conosco, seria domínio de conceitos básicos de química, física, matemática e língua portuguesa. Estamos falando de conceitos básicos aprendidos na educação básica lá no ensino médio. De forma mais indireta, seria importante aprender a disciplinar o tempo, a fazer planejamento de estudos, investir em leitura na língua inglesa, participar de projetos de pesquisa e extensão oferecidos pelos professores, apresentação de trabalhos em eventos, domínios de softwares computacionais básicos, como o Word e Excel, e conhecimentos dos trânsitos institucionais inerentes ao curso. A estrutura do nosso curso, na matriz curricular, está dividida em três núcleos de formação. A formação geral articula componentes da área de ciência, natureza matemática e suas tecnologias, com a dimensão pedagógica, são saberes da formação geral educacional, pedagógicos e didáticos, e as ciências da educação, seus fundamentos e metodologias. O nosso segundo núcleo é o núcleo que estrutura a formação do professor de química e do químico. Nesse núcleo, a gente vai encontrar com mais exemplos as disciplinas de dimensão específica da química, sobretudo aquelas das áreas de orgânica, fiscoquímica, analítica e inorgânica. Nesse núcleo, nesse segundo núcleo, nós também teremos várias disciplinas da área de educação. O terceiro núcleo é a formação por área. Ele agrega as disciplinas de aperfeiçoamento da habilitação profissional, formando-os de caráter mais prático. No nosso projeto são as disciplinas de estágio supervisionado. São quatro disciplinas, num total de 400 horas. Nosso curso conta também com sete laboratórios didáticos. São dois de química geral, um de ensino de química, um de química inorgânica, um de fiscoquímica, um de analítica e um de inorgânica. Além desses laboratórios, nós temos laboratórios de pesquisa, que o aluno só tem acesso participando dos projetos de pesquisa junto com os professores. Essas são algumas informações do nosso curso. Envie e-mail, se você ficou com alguma dúvida, gostaria de alguma informação adicional. E tem algumas informações também no nosso site. Um abraço a todos. Eu vou passar a palavra agora ao dicente Hans Miller, da química, para ele falar um pouquinho sobre o curso. Boa tarde. Eu me chamo Hans Miller. Sou graduando do curso de química aqui do Araguaia. O curso possui, no quadro, 11 docentes e três técnicos. É um curso noturno. As aulas podem ser de segunda a sábado. Não é porque a licenciatura que poderemos atuar apenas na sala de aula. Formando em química a licenciatura, ele pode atuar também na indústria. Aqui no curso, os docentes possuem vários projetos. Podem ser de extensão ou de pesquisa. Em 2019 mesmo, teve a primeira feira de ciências aqui de Barra do Garças, que foi organizada pelo professor Eduardo, atual coordenador, pelo curso de química. O último semestre também teve um projeto de extensão pela professora Graziele e Ana Paula, chamado Mulheres Cientistas. Esse projeto de extensão teve a participação de pessoas de diversos estados aqui do Brasil. No curso também, tem a possibilidade de estarmos participando do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência e à Residência Pedagógica, ambos financiados pela CAPES. Nesses programas, os alunos de início, que vão participar do PIBID, eles vão para as escolas. E os alunos de fim de ano, eles participam da residência pedagógica. O curso, ele possui sete laboratórios de ensino. Nesses laboratórios, também são desenvolvidos a partir do ensino de química, que é um ensino mais direcionado para quem deseja ser professor. Mas isso pode ser também dentro da disciplina. O curso, ele possui também diversos outros projetos de pesquisa para o ensino de química, como química orgânica, como química inorgânica. O dissente do curso, ele pode estar participando também dos projetos de pesquisas que cada professor tem. Eu, particularmente, eu participo do projeto de pesquisa de síntese e caracterização de novos compostos. O que seria isso? Desenvolver um novo composto, um novo composto, que é uma aplicação biológica. Pode ser em ceticida, leite manecida, no meu caso, é com um composto que ele pode ter uma ação contra o câncer. Não é porque você só estuda química que você não pode ver uma área biológica. O curso, ele também possui atlética, possui um centro acadêmico. A cada dois anos, temos aqui no curso uma jornada de química. Todo ano é desenvolvido um encontro dos alunos de química. E isso é o que eu tenho para falar um pouquinho mais do curso. O professor Eduardo, acho que ele já falou muito no vídeo, e ele não pôde estar presente aqui no momento. A gente pode começar com o professor Robson, se quiser dar uma última palavrinha. A gente pode começar com o professor Robson, se quiser dar uma última palavrinha. Então, novamente eu quero agradecer a equipe organizadora do evento, a vocês que são os monitores de sala. Parabenizar toda a equipe que fez parte desse evento, que é um evento que envolve toda a universidade, todas as coordenações de curso, as gerências de graduação. E convidar toda a comunidade que entre em contato conosco, para conhecer um pouco mais sobre o curso. Assim que nós sairmos dessa pandemia, que venham conhecer a universidade, ou que se tornem alunos do nosso curso. Porque para todos os cursos que estão sendo apresentados aqui, o mercado de trabalho está aberto e requer pessoas extremamente capacitadas. E vocês podem ter certeza que fazendo qualquer um dos cursos que nós oferecemos aqui na nossa instituição, os alunos sairão muito bem formados e aptos a trabalhar em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Antes de passar a palavra para o Miguel, aqui no chat o pessoal está parabenizando vocês pela palestra, falaram que são ótimos cursos e pela iniciativa de cada curso dos projetos. Enfim, então parabéns a todos. E aí eu passo a palavra para o Miguel. Eu quero agradecer a oportunidade de apresentar o curso da perspectiva do dissente, da minha perspectiva no caso. Agradecer a organização do evento e falar que esse é um momento muito importante para a gente se aproximar das universidades e da universidade. Esse evento é um meio disto da universidade se aproximar, das pessoas que vão vir a conhecer a universidade e tal. É um momento da gente se aproximar da ciência e a universidade pública. É uma grande ferramenta do Estado para isso. Obrigado. Obrigada, Miguel. Passo a palavra para o professor Gilberto. Bom, deixa eu então fazer um convite aos curiosos que querem entender como o mundo funciona ou querem procurar modelos para explicar como as coisas funcionam. e talvez esteja aí em parte o trabalho do físico, né? Os que querem difundir ciência, ensinar ciência, nós cumprimos esse erro. Eu convido vocês a fazerem, a cursarem aqui com a gente. Foi um detalhezinho que eu deixei fora, né? Nós temos aí nossos egressos, eles, além dos concursos, né? Muitos estão fazendo mestrado e doutorado também aí em diversas universidades também, tá? E nós temos aqui trabalho desde a área de materiais, trabalho na área de cosmologia, astronomia, pessoas que trabalham na área mais voltada para a área de educação mesmo. Então tem um leque de possibilidades que aqui o curso abre. Mas convido aí, tem um psicólogo chamado Kelly que fala muito sobre a questão do eu cientista, né? Todo mundo carrega em um eu cientista. De alguma forma, a gente, em algum momento, a gente vai calando esse eu cientista. Independente de vocês fazerem física, química, ciência da computação, matemática, ou qualquer curso que seja, né? Não calem o seu eu cientista, né? Deixem ele indagar ao mundo as coisas que querem ser indagadas, tá? Um abraço aí para todo mundo e obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor. Faço a palavra agora para o docente Daniel Tavares. Agradecer a organização. Agradecer a quem está assistindo também essa oportunidade de falar sobre o curso e venha nos conhecer. É isso. Obrigado. Obrigada, Daniel. E passo a palavra por último para o docente Hans Miller. Gostaria de agradecer a organização, a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o curso e cada um que está assistindo também. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Agora passo a palavra para a Letícia para finalizar a sessão de agora. Em nome do evento, agradeço a todos a presença de vocês. Foi muito interessante tudo o que foi passado aqui. E aos participantes, pode-se encaminhar as demais rodas de conversa. Agradeço a todos que assistiram e aos participantes da nossa roda de conversa. Vou encerrar, tá?